O que você mais gostou hoje à noite? Eu gostei da participação de todos, do carinho que os pais deram para nós e os chefes também. Assim, foi tipo muito legal e carinhoso para a nossa parte. Obrigada. Meu nome é H.D. J. Fargarib, eu gostei das apresentações dos pais, gostei que todas as apresentações, dos teatros que eles fizeram, eu gostei das músicas, eu gostei das fotos que a gente fazia nos acampamentos, o que a gente fazia, e tudo, foi muito legal. Meu nome é H.D. Mohamed Rijazi, eu gostei da homenagem feita aos chefes do escoteiro e a homenagem feita aos pais pelo Dia dos Trabalhadores. E você ali? Eu? É! O que eu quero dizer? O que você gostou? De tudo? Meu nome é Zainab Ali Rijazi, eu gostei de tudo porque todos que fizeram teatro e dançaram, eles trabalharam muito para poder fazer essas coisas. Meu nome é Sadek J. Fargarib, eu gostei mais da união de todos e da principal, principalmente quando eles colocaram o fogo e daí saiu tudo, e também da homenagem aos pais e dos chefes também. Meu nome é Fátima Fadel, eu gostei muito da reunião entre as pessoas que estavam aqui, principalmente as homenagens que deram para os trabalhadores, que seram os chefes, e também o objetivo disso tudo era mostrar a nossa cultura, como também mostrar o que o nosso escoteiro, o Livro Brasileiro, tem como novidades todo dia. E você, Mortadá, do que você gostou? É, das piadinhas. Do que você mais gostou? Eu gostei quando eles fizeram muitas coisas bonitas, assim. E como é o seu nome? Noi. Vai mandar um beijo para a mãe e para o pai? Sim. Obrigada. Sônia Vendrame, Parou a Fronteira.